Tapetes? Exatamente, Duda, várias estampas exclusivas aqui na Perfil House Decorações. Tabacou, hein? Um detalhe importante, pessoal. Tabacou aqui, ó. Importante, importante, importante. Um trabalho diferencial para arquitetos e decoradores. Vem pra cá, pessoal. Aqui vocês estão sendo sempre bem-vindos. Vem pra cá. Um abraço pro Daniel também. Exemplo de preço. Exatamente. Um carpete de madeira com uma proteção de verniz secado e ultravioleta. Um detalhe importante, tá? Olha aqui, pessoal. Pra você ver que é resistência. Cinco anos de garantia de fábrica. Quanto? Um ano de mão de obra. Nós sabe quanto? 26,90 m² colocado. Só que é com rodapé de cinco centímetros, passação de fio interno, manta de dois com filme pra evitar umidade na sua residência, que isso é muito importante também. Só não tá incluindo as chapinhas, porque aí depende de quantas portas você tem em casa, tá? Aí é em quatro vezes sem juros. Carpete de madeira. É uma loucura. Carpete de madeira é um segredo. Sete anos de garantia de uma proteção de verniz. Sabe quanto? 25,90 m² colocado com a manta de dois com filme pra evitar umidade. E o rodapé de cinco também. Dá um beijo, dá um beijo. Eu não vou poder falar. Vem, 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 vem correndo pra cá e aproveita. Já tem mais pra você. Vem cá, ó, aqui, ó. Vou mostrar. Alinha Elka Flor Residência. 33,90 m² colocado com rodapé original, manta original, cola original. E o produto passado pelo controle de qualidade em quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros. Passe para cá que é escada. Tem escada pra você, Cláudio. Um revestimento primoroso em degraus. Isso é mão de obra de marceneiro, tá, pessoal? Controu o piso. Tem 20% de desconto em tapetes, percentuais, capazes de passadeiras. Aqui, ó. Pula em face. 34,90 m² colocado com rodapé original, manta original, cola original, produto passado pelo controle de qualidade em quatro vezes sem juros. Do lado aqui a gente tem Dura Fora. 36,90 m² colocado com rodapé original, manta original, cola original. Pessoal, e produto também passado pelo controle de qualidade. Qualquer tonalidade. Qualquer tonalidade, pessoal. Tem que vir correndo pra cá e aproveitar. É na Serra de Japi número 978 com estacionamento em frente pra sua maior praticidade. Deixa o perfil House surpreender você. Nessa empresa aqui você pode confiar, eu tenho quase certeza disso. E o telefone é 61983340. O novo conceito de qualidade de serviço. É loucura. Você encontra aqui, Duda. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá que é promoção.